No livro de 2 Samuel, irmãos, no capítulo 6, no versículo 20, a Palavra de Deus fala o seguinte. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mikal, filho de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos dos seus servos como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mikal, perante o Senhor que me escolheu a mim antes do que o teu pai e a tua sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, dela serei honrado. Mikal, filho de Saul, não teve filhos até ao dia da tua morte. Irmãos, eu tenho uma sede muito grande por justiça. Eu passei por muitas situações na minha vida, eu sou uma pessoa que tem uma bagagem muito grande de experiências e de superação que eu passei ao longo da minha história. Então, eu tenho uma sede muito grande por justiça. E quando eu descobri que a justiça de Deus é infalível, a minha vida se tornou mais fácil. Porque antes eu me pegava muito com a justiça humana e eu sofri muita injustiça diante da justiça humana. E hoje eu tenho a justiça de Deus comigo. Então, aqui é um processo em que Mikal, que era filha de Saul, vai lá, casa-se com Davi. E Davi, dentro de um processo que ele passa com a Arca da Aliança, ele estava glorificando a Deus. Então, ele tirou as vestes que ele estava, ele estava cantando, ele estava dançando, ele estava num processo de glorificação ao Senhor ali. Então, ele estava num processo de adoração. E ela ficou de longe vendo aquilo e ela critica ele, de uma forma bem pesada. Ela chama ele de vagabundo. Ela dá a entender, né? Compara ele com uma palavra muito pesada, que eu vou até verificar aqui, mas foi isso mesmo que ela falou. Porque cada Bíblia tem uma interpretação diferente. Aqui, ela usou a palavra vadio qualquer. Então, aqui ela não usou vagabundo, ela usou vadio qualquer. Então, ela faz, assim, uma comparação muito pesada. E tem hora que nós vivemos situações que nem Davi. Tem hora que você está inocente numa situação, você está puro de coração, e alguém vem de uma forma desonrosa e pega pesado conosco. Traz um processo, assim, de humilhação muito grande. E tem palavras que elas entram dentro do nosso peito como uma espada. E deixa feridas. Feridas abertas. E o que Deus fez diante desse processo? Ali ele se justifica, ele fala que estava numa adoração, que ele devia tutar Deus. Que essas mulheres que ela estava falando aí, iriam honrá-la, né? Iriam honrá-lo, né? Porque ele, como sendo o rei e a autoridade que ele era, ninguém ia desonrá-lo naquele momento. Mas estava todo mundo ali, os servos, o povo que estava acompanhando Davi, respeitando a adoração de Davi. Ele estava num momento ali de profunda adoração com Deus. Eu vivi muito isso dentro da igreja, irmãos. Outro dia eu estava até lembrando isso com Jesus, eu achei até engraçado. Porque quando eu aceitei Jesus como único salvador, eu sou muito autêntica. O que eu sou dentro da minha casa, o que eu sou nas câmeras com os irmãos, eu sou fora da câmera. Então em qualquer lugar que eu estou, eu sou assim. Então eu sou eu aonde eu vou. Eu não estou nem um pouco preocupada com o que falam de mim, da minha aparência, do meu jeito. Eu quero que se explodam. Estou preocupada com a minha vida, com o meu crescimento, com a minha evolução espiritual. Eu fui para a igreja, aceitei Jesus como único salvador, eu me entreguei de corpo e alma. Era o meu momento. Era o momento do meu chamado, era o momento de eu descer as águas, era o momento de eu aceitar Jesus. Era o meu momento ali. Então eu estava descobrindo algo que eu já tinha buscado em outras religiões e eu nunca tinha encontrado. Mas eu era muito humilhada e criticada dentro da igreja, porque eu estava dentro de um processo profundo de adoração, que nem estava Davi. E as pessoas vinham e me humilhavam, riam de mim. Hoje eu olho para trás e vejo a evolução espiritual que eu tive com Deus, e as pessoas que me humilharam lá atrás, eu tenho até dó. Então nós não podemos, sabe, mudarmos o nosso foco. Nós temos que olhar para Deus. Porque eu fui muito humilhada dentro de igrejas. Não pensem os irmãos que foi uma maravilha, que eu subi no púlpito, que eu fui reverenciada, que eu fiz isso. Tem gente que conta a maior história dentro da igreja, que fez, aconteceu. Até porque tem sistemas religiosos que eu não aceito de jeito nenhum. Eu acho errado. Então eu já sou um pouco mais, como que eu vou dizer assim, eu sou muito verdadeira naquilo que eu penso e tem coisas que eu não aceito. Então eu não criava rebelião dentro da igreja, pelo contrário, eu aceitava e respeitava. Só que tinham situações que não me manipulavam, porque eu não era uma pessoa manipulada, então as pessoas não conseguiam me levar da maneira como eles queriam me levar. Então eu tenho um espírito mais fortalecido dentro da sabedoria que Deus me deu, é mais difícil. Mas eu passei pelo mesmo processo que Davi. Se você está passando por um processo assim, não se sinta, sabe, diminuído. Porque isso é comum acontecer. E ali Mikau ficou com tanta inveja dele, vamos falar real, era esposa, mas tinha uma inveja violenta. Ficou com tanta inveja dele, que precisava criticá-lo e rebaixá-lo de algum jeito. Então usou uma palavra pesadíssima, chamando ele de vadio, de um vadio qualquer. E ali ele começa a se defender, ali ele começa a agir de um jeito que ele mostra para ela que ele não ia mudar a adoração que ele tinha a Deus. Ele não estava fazendo nada de errado. Ele estava num processo de adoração profunda. E tem hora que nós estamos vivendo esse processo com Deus. Você não precisa estar num tempo adorando. Tem hora que você está já numa ascensão espiritual tão grande, você já evoluiu tanto, que você está em um processo de adoração 24 horas por dia. Porque nós vivemos assim na presença de Deus. A gente adora a Deus 24 horas por dia. A gente está o tempo todo com Ele. E isso incomoda muita gente. Mas Deus vai lá e serra a madre dela. Naquela época era comum os reis terem mais de uma esposa, né? Então as outras tiveram filhos com Davi e ela não teve. Deus não deixou ela ter um fruto daquele relacionamento com Davi. Foi a punição dela. E Deus, Ele é o mesmo nos dias atuais, irmãos. Deus, Ele chega e Ele pega profundo quando Ele quer fazer a justiça dEle. Mas o que você não pode é se abalar diante das críticas e das perseguições. Porque isso vai acontecer conosco. Quanto mais você evoluir espiritualmente, mais as pessoas que estão ligadas ao inferno, conectadas ao inferno, os demônios que habitam nelas, vão se sentir incomodados com a sua luz. E você vai sofrer várias retaliações nesse sentido. Vai ter situações dentro da sua evolução espiritual que você vai entrar dentro de um comércio, você vai estar dentro de um lugar fazendo alguma coisa, que vai aparecer alguém que você nunca viu na sua vida e que vai te xingar como se fosse uma pessoa mais íntima da sua história. Como se conhecesse o seu dia a dia, o seu deitar e o seu levantar. Mas não é a pessoa. Você vai falar, nossa, mas eu nunca vi essa pessoa na minha vida, a pessoa está me xingando, está me insultando. Não acontecem situações assim? Aí, o que acontece no âmbito espiritual? Os demônios que habitam dentro daquela pessoa se incomodam com a luz que está em você, que é o Espírito Santo. Então, dentro de alguns processos, nós vamos sofrer várias retaliações desse jeito. Mas nós temos um Deus que contempla tudo. E o que nós não podemos fazer é pararmos de servir a Deus. Então, não negue o nome de Jesus em momento algum da sua história. Porque quando você honrar Deus e não negar o nome dele no pouco que você vive, nas dificuldades que você atravessa, no muito Deus vai te colocar. Então, Davi não se abateu nem com a crítica da esposa dele naquela época. Porque era uma invejosa. Ficou com inveja da adoração que Davi estava tendo ali naquele momento. Mas Davi não se abateu em momento algum. Ele não deixou de crescer com Deus. Ele não deixou de adorar Deus. Por causa de crítica de alguém. E deixa que Deus faz justiça. Pode até ser uma pessoa que talvez, para você, seja importante, que tenha falado algo. Dói mais, né? Às vezes um filho que vem, alguém que você gosta. Mas não se abata por causa disso. Não se abata. Continue firme com Deus, porque dentro de um processo com Deus, você vai ter crescimento. E Deus manda dizer para você. Eu sei fazer justiça. Do mesmo jeito que ele fez justiça com o Mikau, quando ela tentou humilhar Davi daquele jeito, Deus fará justiça com quem está tentando te humilhar ou com quem já te humilhou. É Deus que vai chegar com o processo de cobrança. E você vai continuar adorando a Deus. Você vai continuar fazendo. Daqui a pouco você vai olhar para trás, você vai sentir até dó da pessoa. Porque você vai continuar crescendo, você vai continuar evoluindo, você vai continuar tendo a paz que excede todo entendimento que é Deus que vai te dar. E essa pessoa vai estar sempre em tormento. Uma pessoa invejosa, irmãos, ela sofre com o nosso crescimento. Ela sofre com a honra que Deus nos dá. Ela sofre com tudo aquilo que Deus faz por nós. Então a pessoa nos inveja, a pessoa tenta imitar o nosso jeito de falar. A nossa roupa, os nossos acessórios, aquilo que a gente tem. Tenta imitar a nossa vida, quer a nossa vida a todo custo. Mas Deus nos blinda, ele nos protege. E ele vai fazendo com que a gente cresça. E à medida que a gente vai crescendo, o invejoso vai sofrendo. Porque quanto mais ele faz para nos destruir e roubar aquilo que a gente tem, mais Deus acrescenta. Ele vai sempre ficando para trás. O perseguidor está sempre atrás, nunca na nossa frente. Então Deus manda falar para você, confie em mim. E não se abata por causa disso, porque eu estou chegando para fazer justiça. E trazer crescimento para você. Deus, ele sabe ferir o outro. E a ferida de Deus é muito melhor do que se você fosse fazer uma defesa por si só, né? Se você fosse autodefender, você não vai conseguir atingir a pessoa como Deus vai atingir. Deus sabe onde dói na pessoa. Ali naquele momento, o que doía para Mikau? Não gerar. Porque todas as outras mulheres de Davi geravam e ela foi a única que não deu filho para ele. Morreu com a madre seca. Não teve um descendente dela ali, um filho dela com Davi. Então Deus sabe ferir o teu inimigo. Deus sabe ferir aquele que te oprime. Aquele que te desdém. Então deixa a pessoa desdenhar o quanto ela quiser. Te diminuir o quanto ela quiser. Porque Deus conhece você. No seu profundo. E o futuro que Deus tem para você, essa pessoa nunca terá. Você sabe o que é isso? O futuro que Deus tem para você, essa pessoa nunca terá. Você vai contemplar alegrias na sua vida que essa pessoa nunca sentirá as alegrias que você vai sentir. Você vai ter felicidades na sua vida que essa pessoa nunca vai contemplar essa felicidade. Você vai crescer de uma forma tão grandiosa que essa pessoa nunca vai ter esse crescimento. Vai contemplar tudo isso de longe. Vai viver a vida toda frustrada e frustrado. Mas Deus estará contigo o tempo todo. Então não deixe de adorar a Deus. Não deixe de ser para Deus aquilo que Ele quer que você seja. Agarre as mãos de Jesus e segue adiante. E deixe essa pessoa pobre de espírito, essa pessoa pobre de caráter, essa invejosa, essa invejosa nas mãos de Deus. Não existe coisa pior, irmãos. E na vida sentimental, você ter alguém do seu lado que vive em competição. Porque o que mais tem hoje em dia é isso. Relacionamentos que não foram projetados por Deus. Aonde duas pessoas se unem em julgo desigual e existe o que? Rivalidade entre o casal. Então um tem inveja do outro. É um competindo com o outro o tempo inteiro. É um querendo arrancar o sangue do outro. Arrancar o coração do outro. Matar o outro o tempo todo. Então são pessoas conflituosas. E a gente viver relacionamentos de julgo desigual é a pior coisa que tem. Você viver uma sociedade que também acontece muito isso é complicado. Então a pessoa está sempre querendo te rebaixar. Você está sempre dando o seu sangue, fazendo tudo certo para que as coisas aconteçam, para que flua. E a outra parte sempre te colocando para baixo, te prejudicando. Família, a mesma coisa. Mas o nosso Deus, ele contempla tudo. E diante desse processo, aquela pessoa que é justa tem crescimento. Mas a pessoa que não é justa é abatida por Deus de algum jeito. Então descanse em Deus e não perca a sua vontade de crescer. Não abra mão do seu crescimento. Porque alguém está te subjugando. Porque alguém está te humilhando. Porque alguém está te colocando para baixo. Porque alguém, ao invés de reconhecer os seus talentos, começa a vir com críticas e colocar você abaixo de zero como se você não fosse nada. Como se você não representasse nada. Como se você não tivesse talento para nada. Uma pessoa invejosa. Então não deixe o invejoso diminuir você e colocar você para baixo. Começa a colocar o teu foco em Deus porque o seu crescimento vai vir dele. E essa pessoa nunca terá, nunca, o que Deus vai te dar. Absolutamente. E nunca será você. Porque você já tem valor, né? E o valor que você tem até aqui, a pessoa já se incomoda. Imagina onde Deus vai te levar. Então deixa isso nas mãos de Deus. Deixa porque Deus vai fazer com que você cresça, com que você evolua. E Deus é que vai ferir essa pessoa. É Deus que vai colocar essa pessoa no lugar dela. Então só confie em Deus. E não deixe nada disso abater você e abalar você. Então não deixe de adorar a Deus. Não tenha vergonha de servir a Deus. Não negue o nome de Jesus em momento algum. Tenha Ele como seu melhor amigo. Porque é Ele que vai te conduzir para grandes vitórias. Aguarde essa palavra no profundo do teu coração e receba a tua cura emocional. Porque Deus agora vai blindar o teu coração dessas críticas. Dessas perseguições maldosas. Deus vai tirar você da vista desse invejoso e dessa invejosa. Deus sabe tratar com inimigo. E Deus sabe proteger o teu povo. Que Deus te abençoe.